Eu só queria dizer ao deputado do Partido Novo, de fato houve essa medida provisória 664. Eu fui relator dessa medida provisória e com o apoio do meu partido e da minha bancada, nós retiramos da medida provisória por ser absolutamente inconveniente. E essa Casa, essa Câmara dos Deputados, referendou aquele relatório. Naquele momento, nós tivemos coragem de proteger as pensionistas e os pensionistas. Portanto, deputado, nós estamos tranquilos para dizer que nós não temos incoerência alguma. Vocês precisam estar ao lado das pensionistas, das viúvas, dos viúvos. Vocês que precisam mostrar que estão afinados com as necessidades do povo brasileiro. Aliás, seu partido não votou favorável ao povo brasileiro. Ao contrário, até mesmo com os professores votaram contra e com os policiais votaram contra. Então, quero lhe dizer, quero lhe dizer que nós vamos estar aqui e continuamos com a nossa coerência, defendendo o povo brasileiro, e não venham com dados fake, onde já se viu dizer que as pensões, que essa medida vai economizar 160 bilhões, numa reforma que integralmente propõe economizar 900 bilhões. é total incoerência, não tem sentido. Vamos votar favoravelmente ao destaque, vamos votar não para o texto e sim ao destaque. É não.